No domingo que vem, milhões de estudantes vão fazer a primeira prova do Enem, um exame que mudou muito ao longo dos últimos 11 anos. Na primeira reportagem de uma série especial, a Graziela Azevedo mostra como ele passou de uma simples avaliação dos estudantes do ensino médio para se transformar na principal porta de entrada dos brasileiros nas universidades daqui e de Portugal. Já faz 21 anos que uma janela começou a se abrir para jovens brasileiros. Alcança a Universidade dos Sonhos. Foi uma das formas mais simples de estudar fora. A possibilidade de estar numa faculdade de excelência. Em 1998, na primeira edição, o Exame Nacional do Ensino Médio atraiu pouco mais de 115 mil estudantes. E já na estreia, teve aquela cena que a gente conhece bem. Não deu para chegar, o ônibus atrasou. Naqueles primeiros tempos, eram quatro horas para responder a 63 questões e fazer a redação de um exame muito diferente do velho e temido vestibular. O vestibular que a gente conheceu, ele valia mais aquilo que você conseguia guardar na sua cabeça, aquilo que você conseguia decorar. O Enem, ele quer avaliar a capacidade que a pessoa tem de se relacionar com os fenômenos da vida e com o conhecimento. A sede de jovens brasileiros pelo conhecimento que melhora salários, satisfaz curiosidades, melhora a vida. No primeiro ano da prova, em 1998, o Brasil tinha pouco mais de 2 milhões de estudantes universitários. Hoje, o número passa dos 8 milhões e foi subindo também graças a outros programas associados ao Enem. Em 2004, com a criação do programa Universidade para Todos, a nota do Enem passou a contar também para bolsas de estudo em faculdades particulares. No ano seguinte, o número de inscritos saltou para 3 milhões. Foi a dupla Enem-ProUni que trouxe a Cíntia para a Faculdade de Economia da PUC de São Paulo. Trabalhava, tinha filho e 34 anos quando entrou. Eu consigo ver os estudos como um tempo muito precioso e que me fez crescer e foi um divisor de águas na minha vida. Em 2009, o Enem sofreu. Por já ser tão precioso para a vida de tanta gente, o vazamento das provas adiou, mas não impediu o exame, que passou a ter 180 questões resolvidas em dois dias. Nesse mesmo ano, o Sisu, Sistema de Seleção Unificado, começou a acabar com aquela história de ter que viajar para prestar vestibular em outros estados. Giovana não teria esse dinheiro, mas veio do norte do país para a Federal do ABC. Eu sou de Santarém, no Pará. Eu morava em Manaus, quando eu prestei o Enem. E foi por ele que eu consegui ter essa opção de estudar em Universidade de São Paulo. Em 2014, o mapa do conhecimento se ampliou ainda mais. Faculdades de Portugal começaram a aceitar as notas do Enem. O Lucas se mandou para a Universidade de Coimbra e foi além. Atualmente, estou fazendo mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa. Eles basicamente só pediam o Enem. Em 2015, travestis e transexuais puderam pedir a impressão de seus nomes sociais nas provas. Foi mais um passo em favor da inclusão garantida pelas universidades com as cotas para deficientes físicos, índios e negros. Carolina foi selecionada. O curso? Medicina. É um pouco difícil de acreditar. Fiquei feliz com a notícia. A passagem do tempo e as transformações do ensino no país e no mundo mudaram as provas. Esse aqui é um caderno de provas do primeiro ano. Impressão simples, em preto e branco. Essa foi a primeira prova de Enem de 1998. E esse foi um caderno de provas do ano passado. A questão da qualidade gráfica, a inclusão de fotos. Os itens hoje são mais complexos do que há 5, 10 anos. As perguntas saem de um banco de questões e são escolhidas por um sistema de computação. O sigilo e a segurança precisam ser rigorosos para honrar tudo o que o Enem representa para o futuro de cada um e de todo o país. Quero continuar a minha pesquisa, que é justamente sobre a minha região, a Amazônia. Eu pude fazer um semestre na Itália e me rendeu mais experiência também. Não deixa de ser um investimento, mas é algo que vai ficar, vai permanecer comigo. E aí